A Aline deixou lançado no piquenique, um livro independente que eu estou fazendo agora, com poemas alternativos, é muito bom. Sim, sim. Conta um pouquinho a respeito do que ele traz a partir dos poemas, só para a galera saber um pouco mais. É um poema que ele vai começar falando sobre amor e ele vai chegar até a política atual do Brasil, o caos político, e falar sobre a depressão dos adolescentes. Esse caos político, que é tudo misturado na cabeça, é muito contraditório, ele bota vários pontifistas, não é um pontifista meu, não, tem vários pontifistas, tem pessoas que não gostam de tal coisa, são vários ali. Claro, maravilha. E é legal que a família de vocês é bem artística, o Serginho, o Décio, o Tu, toda essa questão está na raiz da família já, essa veia artística. É, eu admiro o trabalho desde pequeno, e agora é legal que eles estão me apoiando também. Ah, que maravilha. E tu tá vendo ou só tá... Eu tô lançando pelo preço de 10 reais aqui. Ah, maravilha. Por esse custo que teve. Que maravilha. Só para explorar, assim. Certo. Obrigado mais uma vez aí, Pedro, pela tua colaboração e por estrear conversando conosco no Quintinho Cultural e que tu consiga vender o livro aí, lançar e mostrar os poemas pro pessoal que vai chegar daqui a pouco, que já tá chegando aqui no evento. E obrigado pela colaboração aí. Eu acompanho o site de vocês, eu acho muito legal. Ah, que bom, bah! Que satisfação nossa em ter, em atingir muitos públicos, né, inclusive todos aí. Valeu mesmo.